Oi gente, bem-vindos ao Quiz da Mário! Se você está chegando agora, se inscreva no meu canal e deixe seu like! Pronto para começar? Então vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E ative o sininho de notificações Pois tem vídeo novo Toda semana Ative os danários E ative o sininho de notificações 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 Por hoje é só isso gente Não se esqueça de curtir o vídeo E se inscrever no meu canal Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho